Dênis, não dá pra acreditar. Su-re-al. Aconteceu um negócio comigo, cara, que eu tava no boom, né? Explodiu e tal. Mas você ainda tá, né, no boom? Não, sim. É que assim, eu tinha 4 mil seguidores há 5 meses atrás. Eu tô com 270, sabe? E assim, eu entendo. Não tô me bangloriando de nada, porque você sabe que eu sempre fui simples. Sim, sim. Vivi minha vida inteira sem nada disso aí. Então, pra mim, é uma coisa muito louca. Do que a gente tá falando, do que tá acontecendo, do João Kleber ligar e falar... Não dá pra acreditar no João Kleber. Não dá, mas quem foi o cara mais bizarro, assim? Não. Você vai contar uma coisa primeiro. Depois você me conta quem é o cara mais bizarro. Não, essa história é do dia mais bizarro da minha vida. Jesus amado. Você não tá entendendo. Mike hoje, Mike, ligação do João Kleber. Cara, e com você do lado, né? Não, sério, que meio chão. Que meio chão. TikTok de João Kleber. Estouramos. Tá vendo que a energia é boa? Acho que é isso, cara. E assim, amigos se ajudam, né? Exato. Se ajudam. A gente tá aqui pra se ajudar. A gente tá aqui no mundo pra viver dia após dia. Hoje eu tô te ajudando, no caso, você tá me ajudando. Rapaz, é bem o contrário. Eu acho lindo isso. O seu trabalho é lindo, cara. Eu admiro você como pessoa. E tô achando tudo muito lindo. E Faria Lima, Leite Show, não tem nada. Tem, exato. Não, com uma dada melhor. O personagem é Faria Lima. Eu não faria lá. A concretização da Faria Lima. Exatamente. E aí tudo aconteceu. Porque um grande amigo também de infância falou assim, Fala, vai rolar um evento da Mont Blanc. Da Mont Blanc? Da Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc, viado. Não tô falando de muito. Canetinha de 10 conto. Reloginho de 60 conto. Canetinha, cara. Você usa duas vezes num mês. Porque você não quer nem gastar tinta. Que a recarga já é... Que loucura. Eu voltei e vim da Mont Blanc. E eu acho que eu ia nesse evento. Porque eu acho que eu tava viajando. Era o lançamento do Summit. Aqui mesmo. Lançamento do Summit. Que é o relógio, o smartwatch deles, né? E tal, aquela coisa acontecendo e tudo mais. Eu tô pra fazer uma loucura. Eu falei, qual que é, bicho? Pô, bicho, tá todo mundo vendo o seu trabalho. Você tem... O seu público é um público diferenciado, cara. Por que que não a Mont Blanc? Eu tô cuidando da Mont Blanc, desse evento deles. Eu falei, nossa, então apresenta o meu trabalho pra ela, velho. O seu brother tá cuidando do evento? Olha que doiveira. Você acredita, cara? Meu irmão, meu irmão. Que loucura. Que loucura. A Mont Blanc, conheci ele. Não, não, não. Um prazinho. Você tá cuidando e faz eventos. Trabalha com eventos. E aí, cara, beleza. Ele falou assim, eu vou tentar. O evento era daqui três dias, por exemplo. Ele falou com a menina. E a menina ficou assim, eu não acredito. É disso que eu tô procurando. É exatamente isso o que eu preciso. A menina falou? Falou. A menina falou. Ai, meu Deus, será a perra. Porque ela viu quem tava seguindo. Então ela falou assim, é disso que eu... Esse é o público que eu quero atingir. Então serve. Na veia. Não serve não, é na veia. Eu não falo besteira, de palavrão. Eu sou um cara... Fofolete demais. É Fofolete. Fofolete. Meu personagem é Fofolete. Sim. Mas você sempre foi também Fofolete, né? Sempre fui. Você tem essa preocupação aí no cara da família já e tudo mais? Sim, minha família, cara. Pra minha mãe, sabe? É o humor que ela gosta. Eu vou tentando fazer um negócio pra família. Mas você sabe que eu também comecei falando muita besteira, né? Eu já era o contrário. Era muito palavrão e tudo mais. E aos poucos eu tô despalabradeando. Isso é muito bonito. Exato. Eu vi o Marcos uma vez e ele falou exatamente isso. Ele falou, pô, todo mundo tem que assistir o meu programa. Ele não fala palavrão. E eu falo, eu falo muito palavrão. Falava as figuras gráficas, com órgãos genitais. Eita, que alegria. Do Zeneto, inclusive. Meu Deus do céu. Que dava quando eu regaçava a bolsa, botava o Zeneto assim. Ó o negócio. Ficava um candle bonitão vermelho. Jesus amarelo. Eu tava parando. É, mas é assim mesmo, cara. Porque eu acho que fica melhor, né? E meu público hoje é... Tenho criança, tem os filhos... Tem criança? É, tem criança. Adulto, idoso, mandando mensagem. As crianças tão direto mandando vídeo de Jorginho, cara. Mentira, 20 dias. E a loucura tá acontecendo. E foi rolando, né? Beleza. Então eu tenho que tomar o cuidado. Então, assim, é isso que eu quero. É a Montblanc. É a cara da Montblanc. Não é que os caras... Por exemplo, quando você pensa num influencer da Montblanc. Você pensa num cara completamente fino, né? Geniquinho, boizão, boizão, não sei o que. Olha a cabeça dos caras. Eu falei assim mesmo, se eles estão... Disruptivo demais. Aí eu falei assim, então beleza. Ele falou assim, Fausto, faz um vídeo. Meu amigo falou assim, vai lá de manhã. Aí a menina aceitou. Isso que eu queria dizer. Ela aceitou e falou assim, ó. Perfeito. A gente não pode te pagar em dinheiro. Mas pague em Montblanc. Meu Deus do céu, pega a bolsa da Montblanc aí, meu tio. Meu irmão, eu falei, tá ótimo, mas tá lindo. Eu vou de graça pra Montblanc. Falei, eu vou de graça. É o sonho da minha vida. Eu tenho que estar com essa galera. É isso que eu quero. É disso que eu tô falando. E o público é na veia dos caras também. Na veia, na veia. Cara, aí fui. Não. Ela falou assim, eu não posso te pagar em dinheiro. E também não posso deixar de te pagar. Porque a Montblanc não permite. Assim, não te pagar. E ela falou assim, mas também o evento foi fechado. Diaz antes. Acabou o budget, o budget. Diaz antes. Tem que estar tudo certinho. Tá, marketing, não sei o que. Tudo mais. Falei, beleza, meu. Ai, mas eles podem te pagar em produto. Eu falei, meu, se for a caixa da caneta, já tá bom, né? Tipo isso. Já tem o secundário pesadíssimo. Cara, beleza. Vou deixar essa bolsa aqui pra eu falar daquela daqui a pouco. Eu vou falar. O prêmio. Beleza. Cara, sei que... Eu quero falar assim, então vamos lá. Você faz um vídeo de manhã, posta nas suas redes. A rede tava bombando. Tava bombando. Tava bombando, exato. Tava bombando porque tinha menos seguidores ainda, né? Sim, sim, sim. Então, mas mesmo assim, tava rolando. Cara, aí fiz a Mont Blanc, gravei o vídeo, soltei. Aí aqui, aqui do lado é o prédio. Parece as Petronas. Sim, sim, sim. As Petronas que estão em Kuala Lampur. Ali, aí eu falei... Tá vendo? Jorginho é cultura também. Exatamente. O posto é muito inteligente, velho. Esse cara é muito inteligente. Não, e aí eu falei, vou trazer isso pro jogo, né? Porque a Mont Blanc é um lugar. Sim. Mont Blanc é um lugar. Sim, sim. Beleza, vamos pra cima. Aí eu falei assim, não, não, imagina. Eu não tô em Kuala Lampur. Eu começo o vídeo mostrando... Imagina aqui, Petronas que nada. Eu não tô em Kuala Lampur, não. Se eu pudesse escolher um lugar, eu estaria em Mont Blanc. Aí o vídeo sai do prédio e entra no relógio. Aí eu falei, não, beleza. Aqui vai ter o lançamento do relógio. E eles te mandaram o relógio? Mandaram o relógio, o fone e a bolsa. Mentira. O relógio, o fone e a bolsa. Pensa no cachê. Se eu fosse cobrar, eu ia cobrar muito menos que uma bolsa, sabe? Tipo, eu não ia saber quanto cobrar. Pensar. Da hora daquela época, pô. Não, imagina. Tudo acontecendo. Carai, beleza. Aí eu fiz o vídeo, postei nas minhas redes. E aí ia ter a Expert naquela feira da XP. Sim, sim, sim. Então eu tava aqui na Marginal e ia lá pro Jabaquara. Lá pra Feira do Expo Imigrantes. Beleza. E fui. Amarradão. Isso porque eu tinha comprado um carro na noite anterior. Nem sabia se o carro funcionava. Mentira. Eu tava sem carro, irmão. Passei a pandemia inteira sem carro. Aí tal, comprei um carro, coisazinha assim pra me ajudar e tal. E beleza. Fui com o carro. Nem sabia se tava funcionando. Se não tava, fui. Aí fui pra XP. Quando eu cheguei na XP, encontro quem? Bentmol e o Mafa. Mentira. Os caras falaram assim, meu, você sabe quem tá aí? Eu falei, o Bentmol e o Mafa vai vir pra falar com eles. Eu falei, não dá pra perder. Cara, eu tô dando aceito. Eu chego e tal. Eu sei que o Bent já veio. O Bent. Chegou, Javlau. O Bent. Eu tenho o telefone dele aqui. O Bent. Eu também tenho. Tá me seguindo. Tá te seguindo, Bentmol. Tá me seguindo. Gelo salvado. Aí tal, beleza, tal. Conversei com ele e tal. Batando a minha mão. Puta, não sei o que. Daqui a pouco a cena da minha vida. Ó o cara falando do Bitcoin, do Bitcoin, do Bitcoin. Que eu falei que era a moeda do Bittenista. Que era o Bitcoin, né? Então esse vídeo estourou. Ficou aí, puta, saiu tudo quanto é lugar. E aí o Bentmol tava explicando pro Mafra o que que era o Bitcoin. Você consegue ver a situação do Bentmol explicando pro Mafra e eu assim, ó. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, gente? Não é possível. Mas não é possível mesmo. Não é possível mesmo. É muito surreal. E depois, beleza, tirei. Aí o Bent falou assim, pega o livro lá. Eu tinha trazido o livro pra ele assinar. Que eu tinha passado lá o Marcelinho. Você precisa atuar. Não, o Matheus tinha passado na XP. O Matheus tinha dado livro, dado coletinho, dado copinho e tudo da XP. E tal. Aí eu falei, vou lá pra cima. Aí eu falei, quero que ele assine, né? Aí tô vendo o Bentmol assim, ó. Sem caneta. Olha pro lado o stand da XP. Da XP não, da Mont Blanc. Mentira. Da Mont Blanc. Aí o Bitinho falou assim, vou pegar a caneta lá. É Mont Blanc. É Mont Blanc. Aí o Bitinho traz a caneta. Aí tal. Tudo no mesmo dia? Você não sabe da maior. Você não terminou a história ainda. Ah, meu Deus. Aí tô lá. Aí o Bentmol escrevendo com a caneta. Eu falei assim, meu, que caneta, hein, meu? Eu nem marquei. Eu não marquei nem a Mont Blanc. Quer dizer, marquei escondido, né? Pra não ver. É, pra não ver. Eu tinha acabado de fazer a Mont Blanc. Eu fui lá, fiz o Bentmol. Você assinou. Bati aquele papo com ele. Super querido. Foi comigo. Mafra também. Todo mundo que tava ali. Foi uma delícia. Voltei pra Mont Blanc tarde. Então foi de manhã. Meio da tarde. Ah, final da tarde eu tava na XP. Tava na Mont Blanc. De novo? Aí na Mont Blanc. Só os influencers. Só os boys. Os caras, tal. Só os boysão. Aí os caras tinham lá. Mas quem foi a estrela? Aí você não sabe. Aí chega o responsável pela Mont Blanc no Brasil. um francêsão. Toma em francês. Ele disse, é pra possível. Mentira. Não, não é possível. Você pensou mais francês. Aí veio o... Só vou em francês. Falando em francês. Não estou tendendo em francês. Em francês. Aí veio o desenvolvedor do software. Alemão. Hagerstagen. Não. Ah, eu estou tentando. 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 E aí chega. Que loucura, mano. Que loucura. Nisso tudo eu tô trocando ideia com os caras. Chega a contratante. Aí a contratante, assim, ó. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Aí o papo era em inglês. Ah, Justin English. Mano, Justin English. I'm so sorry. Meu Deus do céu. Então foi uma loucura que aconteceu. Nossa, você tomou o negócio. Nossa, eu assim, meu Deus do céu. Eu estava lá. Depois vim pra cá. E os caras pagando influencer carasso e você lá no Vral. E aí os influencers falaram assim, meu, puta ideia de trazer você aqui e tal. Puta ideia. Influencers falando, né? Os caras falando pra mim, eu assim, meu Deus do céu. Nem mal sabe que eu vim do Jabáquara. Não tinha nem roupa pra isso. Não tinha mesmo. Você tá de brincadeira. Ricardo Almeida, Emine Gildo e os caras. Meu Deus do céu. É surreal. É surreal. É surreal. Obrigado.